Um passeio bacana que você come bem e ainda ajuda uma das principais entidades da cidade. Eu estou falando da Casa de Apoio Ianza e tem festa boa. Se você gosta de festa boa, preste atenção no que a gente vai contar para você a partir de agora. Já a partir do dia 20 da próxima quinta-feira, começa mais uma edição da Festa das Nações. Essa é uma festa muito legal, ela tem uma característica própria, né? Porque tem ali os cardápios, o cardápio é referente a cada país. Mas a gente tem uma convidada especial no programa de hoje, que é a Eliane, que vai falar com a gente. Eliane, mais uma vez, quero agradecer. Já pode dividir tela aqui no JR23. Eliane, mais uma vez, obrigado por você estar aqui junto com a gente na TV Franca e para falar desse evento, que é a sexta edição já? Isso, eu que agradeço muito o apoio. Estamos aí promovendo a sexta edição da Festa das Nações. Como você disse, uma festa muito bonita, popular, na Praça da Capelinha. Começa agora no dia 20, às 19 horas. E temos lá várias atrações musicais, culturais, além de comidas típicas, né? Como a barraca brasileira, a gente vai estar lá com espetinho, com arroz no arado, com frango a passarinho. A barraca italiana, a gente vai estar com a fogaça, com espaguete. A barraca turca, nós vamos estar com a batata recheada. E por aí vai, muitas comidas feitas por vários voluntários e com aquele saborzinho, assim, de muito amor, de muito carinho envolvido. Eu estava dizendo, né, Eliane, que realmente é uma festa diferente, porque é exatamente isso. Pega a característica culinária de cada país e traz para a festa. E isso é uma forma da pessoa também até ajudar e evidenciar um pouquinho da cultura gastronômica de cada país. Por isso chama-se a Festa das Nações, né? Isso, é. A gente teve essa ideia para diferenciar um pouquinho, né? E trazer conhecimento, né? Saber que a Isiha é lá da Síria, o bolinho de bacalhau, o yakisoba vem do Japão. Então, assim, a gente também, além de trazer a gastronomia, a gente traz essas informações também, né? Tem, inclusive, aqui algumas imagens, né? O pessoal também pode acompanhar, que está sendo divulgado nas redes sociais aí da Casa de Apoianza. Está sendo divulgado também aí nos veículos de comunicação. A TV Franca, né? Sempre apoia aqui e traz as coisas importantes daquilo que acontece na cidade. E a Festa das Nações, ela já está se transformando em uma grande referência. Porque é um evento muito bacana, um evento muito agradável, familiar. Isso que é importante. E outro detalhe que a gente tem que alertar é que não tem cobrança, né? A pessoa vai lá e ela faz ali o consumo daquilo que ela vai consumir. Aí sim tem o custo. Mas para entrar não tem cobrança de ingresso, né, Eliane? Isso, é bem como você falou mesmo. As pessoas adquirem o produto da forma que ela acha melhor. É uma festa bem familiar. E a gente tem o espaço Kids para as crianças também irem aproveitar o momento lá com a gente. Barraca de bebidas, de suco. E um detalhe importante. Essa festa é em prol da finalização da obra de construção da nossa sede própria. Nós estamos construindo, estamos na fase de acabamento. Então, toda a renda da festa é para a construção, para a gente, se Deus quiser, esse ano está inaugurando a nossa sede própria, com espaço, assim, com mais conforto, com mais dignidade, né? Um espaço adequado e maior também para atender mais pessoas. É um sonho se concretizando, né? Eu me recordo ainda da primeira festa das nações que eu vou todos os anos, né? Acompanho. Eu gosto muito desse tipo de evento. Não só divulgo, mas também eu frequento os eventos que o Ianza promove e é muito bacana. Então, são etapas que vão sendo vencidas. E para quem não sabe, Eliane, eu gostaria que você contasse aqui, né? Porque o Ianza não recebe verba de nenhuma esfera de poder, seja municipal, estadual ou federal. É tudo com promoções, é tudo com doações feitas aí por voluntários. E eu gostaria de abrir o espaço aqui para você também, falar do que o Ianza presta de serviços para a população, não só de Franca, mas também de toda a região. Então, o Ianza é uma casa de apoio que acolhe as pessoas que estão em tratamento oncológico, tanto o paciente como o acompanhante. E para essas pessoas que vêm de fora, a gente oferece a alimentação, a hospedagem e o apoio psicológico e social. Para a população de Franca, a gente tem um trabalho diferenciado. Nós temos os equipamentos, empréstimos de equipamentos hospitalares. Nós realizamos visita domiciliares com equipe técnica e comprovamos aí todas as necessidades que as famílias precisam, ou seja, de cesta básica, suplementos alimentares, fraldas descartáveis, medicamento. Na instituição, a gente também oferece a terapia do reiki. Nós temos uma médica que tem um trabalho de grupo toda terça-feira, às 9 horas da manhã, dando orientação e informações para esclarecer também a questão do tratamento do câncer. Então, o Ianza promove todo esse apoio, tanto para o paciente como para o acompanhante também. Muito bacana. Então, fica aí o convite. Eu recebi aqui também um convite, um recadinho do Daniel, que também vocês estavam precisando de voluntários, pessoas para ajudarem a trabalhar na festa, ainda estão precisando também. Aliás, você precisa de voluntário, né, Eliana? A gente precisa tanto no nosso trabalho, nos nossos projetos sociais da Ianza, e como na festa, né, é um número que é muito grande de voluntários. São mais de 200 pessoas envolvidas, né, na festa das nações. Então, quem quiser também contribuir, não só indo na festa, mas também nos ajudando, a gente também agradece muito. Bom, e para a gente finalizar aqui, é que a ajuda, né, feita ao Ianza, as promoções que vocês fazem aí de maneira frequente, mas a pessoa pode fazer contribuições mensais, né, tem também aí uma forma de contribuir de maneira contínua, o que é muito importante para a instituição, né, Eliana? Como que ela pode fazer? Isso, a gente tem agora, montamos há três meses, uma central de doações, acho que a gente tem uma equipe agora que liga, né, para as pessoas, se elas querem estar fazendo alguma doação, e também a gente, o contato direto com a instituição, né, a pessoa pode, através do telefone, saber mais informações sobre os nossos planos de contribuições, ou comparecer na instituição, conhecer o trabalho, e ver a forma que fica mais fácil de estar nos ajudando. Bacana, me dica também, através das redes sociais, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui, a gente sempre se coloca a discussão, a TV Franca, ela está sempre disposta em contribuir na forma de divulgação daquilo que é importante para a cidade, tanto é que leva o nome da cidade até no nome da TV, né, TV Franca. E a gente está sempre aqui divulgando as informações, e fazendo esse convite, ainda durante os próximos programas, estaremos falando quase que diariamente, para que as pessoas compareçam, prestigiem e ajudem a Festa das Nações. Obrigado, viu, Eliane? Olha, eu agradeço muito o apoio, vocês estão sempre à frente aí, nos ajudando, divulgando, abraçando a nossa causa, então, o nosso carinho também muito grande por vocês. Obrigado. Esse é o JL23 que continua, obrigado, Eliane, e é claro que eu vou estar lá na Festa das Nações, eu não perco uma, eu adoro. Ajudar, eu ajudo aqui fazendo a divulgação e comendo, viu? Eu vou confessar para você, estava até brincando aqui com o Vitor Hugo, porque realmente são coisas muito gostosas, feitas aí com todo o amor e carinho, e a gente vai estar lá na Festa das Nações. Fica o convite também para você estar presente, colaborando e ajudando a Casa de Apoio Ianza. e aí